Olá amigos da TV Brasil Central, sou Luiz Bercó, estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso Esporte em Ação com o Goiano Sidney, que é o rei das imagens, o Goiano que sabe tudo e vai levar para todos as melhores imagens e nós levaremos juntos as melhores informações sobre uma atividade, que nós não sabemos se é do lazer, se é esporte se junta as duas coisas, de que maneira conduzir, se isso é uma coisa profissional, se é amadora nós estamos falando de sinuca, de snooker ou de bilhar, o que é isso aí? no contexto geral, para nós é sinuca, outros chamam de snooker, querem colocar mais sofisticado outros de bilhar, vou jogar uma partida de bilhar, o que é bilhar? bilhar é o mesmo esporte, tudo é uma coisa só, o bilhar compreende muitos segmentos dentro do a sinuca compreende também o segmento do bilhar, alguma coisa assim, um negócio meio complicado e quem vai nos falar sobre isso é o grande jornalista, um atleta, um esportista nato, o João Nascimento e quando nós falamos aqui de sinuca, nós falamos porque nós somos todos esportes, somos todos esportes em ação nós damos espaço para todas as modalidades esportivas João Nascimento, grande jornalista, um prazer recebê-lo aqui no nosso Esportes em Ação João, mas antes eu gostaria só de justificar porque nós estamos sem máscara, né? ótimo tomamos todas as medidas aqui, sanitárias, medidas protocolares, estamos guardando a nossa distância o João e eu já estamos vacinados, estamos aqui com o nosso álcool todo o equipamento que nós estamos usando foi devidamente higienizado vamos em frente, João? vamos sim, Bercó, muito boa tarde olá, meus queridos telespectadores vamos cumprimentar o nosso cinegrafista goiano também, Sidney, que realmente você já falou tudo e dizer o seguinte, eu tentei o futebol, mas hoje eu estou aqui na sinuca estou gostando muito da sinuca e realmente o bilhar você tentou o futebol, mas você tem que falar outra coisa, sobre o tênis também é verdade, é verdade no tênis eu também me encontrei o tênis também é um esporte maravilhoso, que o povo já conhece, esporte olímpico, né? agora a sinuca é uma modalidade esportiva mais de lazer aqui no Brasil, né? nós temos os campeonatos brasileiros, campeonatos regionais mas a premiação é muito pouca o brasileiro se quiser ganhar um dinheiro igual o Igor fez ele vai para os Estados Unidos ou então para fora que lá o campeonato mundial paga bem e os campeonatos regionais também agora você estava me perguntando do snooker, né? é, essa é a situação, uns falam snooker, outros falam bilhar, outros falam sinuca o snooker e sinuca, antes de chegar no bilhar, snooker e sinuca? isso, o snooker então é um termo inglês para falar sinuca quer dizer, o snooker é a mesma sinuca agora o bilhar, ele é referente a todas as modalidades que usa taco e bola quer dizer, a sinuca é o bilhar, a carambola é o bilhar o bolinho de hoje que está na moda é o bilhar a sinuquinha lá, jogada pelo banharinho de Mauá também, é um bilhar então o bilhar, todas as variações que tem do bilhar você falou algumas delas, né? com a sinuca, igual esse mata-mata e etc, etc, etc então o bilhar é um esporte, é uma atividade que compreende diversos segmentos é isso aí perfeitamente, diversos segmentos, né? igual, pode comparar assim o pôquer com o baralho, né? o baralho você joga coelha canassa, você joga o truco, uma série de jogos, né? então o bilhar também é assim, do mesmo modo que o baralho, o bilhar é o baralho o bilhar, por exemplo, a gente joga aqui o 200 o 200 é uma modalidade que é o mata-mata também, né? e que ele é um bilhar também, considerado um bilhar beleza, João, vamos falar sobre os equipamentos da sinuca, do bilhar não, não é bilhar não, vamos esquecer o bilhar, vamos falar da sinuca mesmo da sinuca, perfeito para nós é o sinucão mesmo, né? é o sinucão, né? não são goianão velho de pé rachado, para nós a gente quer a sinuca, né? não tem muita conversa não vamos começar, esse aqui é o que? é um taco, vamos chamar assim é verdade, esse aqui é um taco, né? ele é feito de uma modalidade de madeira, né? e ele tem mais ou menos 1,50m e aqui em Goiânia nós temos um dos melhores fabricantes de taco que é o João Ventania, aqui no Jardim Novo Mundo olha só ele realmente fabrica taco para os campeões fabrica o taco aqui, diz aqui em Goiânia, esparrama para todo lado esparrama, esparrama o João Ventania hoje ele está com 80 anos e ainda está fabricando os tacos que é uma beleza que maravilha e esse aqui, para que serve esse equipamento? esse aí é uma das modalidades do prolongador, né? o prolongador é o chamado tacão então ele ajuda a pessoa quando está em uma sinuca assim para jogar ele ajuda bastante para poder desenvolver a jogada quando a bola está mais longe quando a bola está mais longe ou então quando a bola está em uma pregada na outra assim, né? certo aí ela ajuda bastante lá vem o prolongador lá vem o prolongador é isso mesmo e de vez em quando a gente observa aquelas tacadas tá aí a gente vai falar o seguinte ah, faltou giz no taco igual jogador de futebol, chuta a bola vai longe faltou giz no taco o giz é esse aqui então? esse aí é o giz esse aqui é que faz a mágica de deixar o atrito maior exatamente, o atrito maior principalmente o jogador que joga arrastando ele sempre tem que estar com o giz com o taco bem gizadinho, né? e nós temos vários tipos de giz tem um giz muito barato que realmente não dá uma engraxada boa no taco aí espirra mais mas tem o giz master de várias modalidades que esse é muito bom como é que chama? você usou uma expressão interessante como é que é que o giz master, como é que é outro? que deixa o quê? tem um giz simples, né? que é inclusive bem fabricado aqui no nosso Brasil ele deixa o taco assim facinho pra dar essas espirradas então vamos passar um aqui que passa o taco aqui que passa aí aí você pode jogar mais ou menos isso aqui? isso aí mesmo, é assim que giz aí parece que eu sou do ano, hein, João? não, você, rapaz, campeão sul-americano de basquete você entende de todas as modalidades você sabe que no basquete, como no futebol todas as modalidades esportivas a sinuca é usada como um dos grandes dos grandes mesmo, objeto de lazer hoje nem tanto, né? mas antigamente, principalmente é objeto de lazer porque eu ficava concentrado treinava, depois jogava no futebol outras modalidades, várias modalidades aí todo mundo brincava de sinuca eu ficava beirando a mesa ali de vez em quando sobrava uma boquinha pra mim porque os caras eram bons, rapaz tinha muito nego bom é, realmente a sinuca é uma modalidade de lazer é espetacular, fenomenal aqui no Clube Jaó nós montamos uma equipe aqui na regra inglesa nós saímos aí viajando fomos em Uberlândia fomos campeões lá no Praia Clube fomos a Brasília fomos campeões lá no clube dos subtenentes dos sargentos e subtenentes também então, realmente uma amizade muito boa a gente formou aqui e a turma realmente está sempre em solidariedade o que é melhor na sinuca? o que é melhor? qual o momento melhor? não, o que é melhor? qual o momento que é melhor? o que é mais agradável? o tempo todo é lógico é lógico o tempo todo é o melhor de tudo o tempo todo, né? agora, enquanto está jogando ou a resenha que vem com esses amigos bater um par aquela gozação, curtição você errou aquela bola 7 depois você foi na 2 e não sei o que o que é mais legal isso aí? a resenha realmente é para desconcentrar o adversário aqui nós temos aqui o expert aqui um dos grandes aqui que é o Edson Malakias ele é um grande taquista também durante o jogo ele faz isso? faz isso durante o jogo na hora que você vai tacar ele fica falando você vai jogar que jeito? você vai jogar no meio ou você vai jogar essa bola lá embaixo? tal, essa bola é perigosa tal, não joga essa aí não e fica sempre conversando para desconcentrar para desconcentrar então, quando você vai tacar se tiver alguém conversando é difícil você concentrar na jogada mas o melhor momento que a gente tem aqui na nossa sinuca principalmente no nosso 200 aqui também na modalidade da regra brasileira também realmente é quando você ganha uma partida e mata a bola a última bola para ganhar aí você ufa que é uma delícia é como diz né em todas as modalidades esportivas o tênis vamos colocar só o tênis nós falamos aqui sobre o tênis estamos falando agora sobre o sinuca né ganhar o jogo chegar aquele momento de ganhar o jogo pode até ser normal mas numa bola final ou no saque final ou no ponto final do tênis ou na bola final da sinuca é duro matar hein João nossa senhora é difícil mas a emoção está aí quando você acerta você pula você pula a rede pula de lá é maravilha eu fazia igual o Guga o Guga deitava no chão né desenhava o coração lá é coisa mais linda coisa mais linda é emoção João podemos falar sobre a mesa você explicar pra gente de que é feita a mesa as medidas quantas caçapas o material todo no próximo bloco podemos fazer isso? podemos sim podemos sim então vamos em frente daqui a pouco estaremos de volta com o mestre João Nascimento mestre do jornalismo e também da sinuca de volta aqui com o João Nascimento falando sobre sinuca sinuca pra nós é sinuca nós goiã do pé rachado é sinuca mesmo João explica pra nós por favor aqui pra todos nós quem está nos assistindo principalmente o que é uma mesa de sinuca a mesa normalmente ela usa uma madeira especial né usa uma pedra tipo mármore né e os feltros e ela tem o feltro é o tecido que revessa aqui a base da mesa o tecido e aí esse tecido pode ser de várias cores né o mais usado é o verde mas tem também várias outras cores usadas tem o lilás o marrom né tem várias cores e são seis caçapas a mesa oficial tradicional seis caçapas o que é uma caçapa só pra nós deixarmos claro aqui didaticamente uma caçapa então é uma abertura na mesa onde a gente vai incestar a bola né seria mais ou menos isso aqui o lugar onde a bola vem isso isso aí é a caçapa né então são duas caçapas no meio e mais duas nos cantos são seis caçapas e tem também a mesa de carambola que não tem caçapa que a carambola é aquela que você joga numa bola pra pegar na outra então você vai fazendo uma pontuação na medida que você joga uma bola e pega na outra né e pode matar qual bola você joga num pra matar qual a normalmente na sinuca a gente são oito bolas então normalmente a gente joga na bola aes pra ajeitar uma outra bola que pode ser sete ou seis ou cinco normalmente você joga pra ajeitar a bola maior né aí você volta pra bola da vez bola da vez aí você matando a bola da vez você tem direito de jogar uma bola livre escolhe qualquer uma escolhe qualquer uma qualquer uma que tiver melhor aí você pode jogar ela livre depois você pode jogar a mesma bola se quiser ou outra qualquer arriscando pra perder uma pontuação na regra baiana que é mais mais light você pega você perde o ponto da bola por exemplo você joga na bola cinco se não matar perde cinco agora na regra brasileira que é nos campeonatos nacionais que temos aqui você joga na cinco se você matar você pega só cinco pontos soma cinco se você errar você perde sete perde sete aí soma sete pro adversário soma sete pro adversário pro adversário é isso aí é assim beleza então nós já falamos aqui sobre a mesa né falamos sobre as bolas e nós queremos mostrar aqui pra quem tá nos vendo depois é como que a gente inicia uma partida de carambola por exemplo como que é a largada da carambola como que você inicia o jogo de carambola onde fica cada bola onde fica a bola que é a bola jogar vamos colocar depois as bolas aqui pra gente mostrar pro pessoal como é que é normalmente o carambola é é uma regra diferenciada né é realmente essa da carambola eu nem sei direitinho então vamos vamos pra regra normal mas agora a regra é normal por exemplo nós temos a regra do mata-mata que é um tradicional que joga uma das mais jogadas entre os amadores que é aquela que você usa 15 bola mas a bola ice fica guardada ou guardada ou então lá no cantinho na pinta lá aí cada um mata sete a hora que você matar suas sete par ou ímpar você escolhe você dá a tacada e sai se você saiu caiu a par as suas bolas vão ser a par agora a ímpar sobra pra mim aí depois que você matar a sete você vai ter que matar o ice pra poder ganhar o jogo do mata-mata tá certo que é par ou ímpar também chamar de par par ou ímpar tá muito bom vamos mostrar no próximo bloco vamos mostrar ali uma partidazinha então nós temos aqui o brasileiro e a outra e a inglesa a regra inglesa nós não estamos jogando mais aqui no Jaó por enquanto mas nós temos as bolas aí a hora que quiser jogar é um diferencial dela hoje o Sullivan é o campeão mundial da regra inglesa que joga naquelas mesas grandes com 15 bolas vermelhas aqui nós jogamos com 6 bolas vermelhas porque a mesa é menor nós tivemos aqui um momento auro da sinuca no Brasil com o Rui Chapéu com o Roberto Carlos com o Gabiás exatamente e quem foi o mentor disso aí foi o saudoso que pra mim foi o maior o maior o monstro sagrado do esporte no mundo inteiro chamado Luciano do Vale pra você e pra muita gente né mas ele é realmente ele é um grande incentivador dos esportes e ele juntamente com o Juarez aquele japonês Juarez Soares Juarez Soares fizeram da sinuca um momento ímpar no Brasil ali se destacaram o Roberto Carlos Rui Chapéu depois mais na frente veio Gabiás Bebeto Miguelzinho também jogou ali Jesus aí o Igor se revelou também ali novinho nós temos a gente aqui o Mi do interior de Goiás que foi campeão brasileiro também aqui Goiás é um celeiro de grandes igual o Roberto Carlos que é de São Luís de Montes Belo né infelizmente veio a falecer é muito novo né não podemos esquecer de um dos precursores da sinuca no Brasil que é o carne frita né o Valfrido Rodrigo dos Santos realmente marcou a época todo mundo até hoje entre os malandas aqueles que jogam muito sempre fala é carne frita a referência é carne frita carne frita exatamente vamos no próximo bloco mostrar aqui então o pessoal em ação nós temos ali dois experts né que estão batendo a bolinha e você também vai pegar o taco e dar uma mostrada pra gente vamos lá então vamos daqui a pouco de volta sobre sinuca com o João Nascimento com o Zé Eduardo com o Seu Paulo também né Seu Paulo gosta dessa atividade importante pra gente saber se ele pratica sinuca como lazer como é que ele se sente se é um complemento pra ele que é um esportista diversas outras modalidades esportivas que ele pratica e a sinuca na sua vida Eduardo como é que entrou a sinuca você que jogou basquete muito tempo muito bem inclusive né aquele pessoal ali que implicava você que marcava bem tudo mas você jogava basquete direitinho né e de repente de muito tempo pra cá virou nadador e o jogador de sinuca e o pessoal aqui fala que você joga bem como é que é sinuca? Olha é uma atividade que eu desde criança sempre pratiquei meu pai levava a gente pra jogar né só que depois que eu me tornei adulto ficou um pouco de lado porque eu gostava e gosto ainda mais do basquete e joguei basquete a minha vida toda inclusive com você que foi meu adversário e meu companheiro também só que há mais ou menos uns 10 anos atrás eu tive um rompimento tendão de Aquiles aí não pude mais jogar basquete e migrei pra natação e ir pra sinuca tendo uma sequência aqui com o clube né que é a segunda casa que eu tenho desde os 70 69 eu venho no clube né migrei pra sinuca e estou até hoje é um esporte que integra as pessoas né você faz boa habilidade e tem o fundo também físico afinal a gente fica aqui em média de 4 a 5 horas por dia rodando na mesa não deixa de fazer um exercício físico é uma caminhada assim praticando esporte e atividade física ao mesmo tempo parece que não né já vi uma pesquisa não me lembro mais eu vi uma pesquisa que chega a andar em torno de 6 7 km dependendo do tempo que você fica em volta da sinuca volta da mesa de sinuca na mesa de sinuca é a mesa de sinuca e vocês jogam assim da maneira como você joga como lazer existe aquela confraternização que é normal é muito agradável também né após cada partida ou mesmo durante a partida convivendo com os amigos são companheiros de longa data né sim como você bem sabe nós estamos no basquete estivemos juntos durante 30 e tantos anos e o mesmo tempo aqui na sinuca eu devo ter começado aqui na sinuca aos meus 22 23 anos eu estou com 58 aí é só fazer uma subtração dá mais ou menos 34 34, 35 anos é deu pra aprender nesse tempo? olha eu vou dizer que eu sou assim da do mediano pra baixo aprendi as regras e aqui aqui especificamente no clube tem pessoas bem mais mais conhecimentos que eu esse é modesto aqui do Eduardo que está entre os top um jogador muito além de ser bom tem uma técnica boa é muito querido por todos aqui abração Eduardo obrigado aqui pela sua participação conosco muito prazer em me ver um abraço obrigado vamos voltar em seguida vamos falar também com o seu Paulo que é um praticante de sinuca aqui no clube já há muito tempo voltaremos aqui um pouquinho de volta aqui falando sobre sinuca ainda agora vamos falar com o Paulo que é um experiente jogador de sinuca que tem a sinuca aí no sangue já há muito tempo uma prática de muito prazer de muita satisfação como outros disseram eu creio que pra ele também seria a mesma da mesma forma né a sua atividade na sinuca é uma atividade prazerosa naturalmente e que você faz nas horas vagas 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 é como um lazer ou a sinuca você veio acompanhando a sinuca conseguiu dividir bem conciliar trabalho com família com sinuca dedicação maior ou só nas horas vagas mesmo é eu dedico aqui há muitos anos que eu participo aqui do Jaó a gente vem a praticar isso como um lazer na vida da gente porque quando a gente trabalhava realmente já não tinha muito tempo mas como já aposentei há muitos anos então eu reúno aqui com a turma de amigos toda terça quinta sexta e também tem o sábado e domingo mas sábado e domingo eu não participo mas durante a semana eu venho os três dias da semana nós fazemos três modalidades de jogos aqui que é o mata-mata é a sinuca e os 200 eu chamava 200 pontos então o 200 pontos é um jogo que a gente gosta mais aqui é o que mais joga aqui é o 200 pontos você gosta mais de jogar então o 200 é o 200 o 200 é um que dá muito prazer pra gente tanto jogando como em dupla ou individual um com o outro um contra um ou então com quatro pessoas tem um adversário aqui que você tem prazer de ganhar dele assim quando joga individualmente é como se marca um gol quando uma decisão pois o Eduardo parece que é a bola da vez aqui o pessoal gosta de jogar contra ele de ganhar dele ele gosta de aumentar um pouco ele gosta de ganhar como já ganhei a primeira dele hoje já foi ele já caiu na primeira não sou bom de sinuca não não sou sou razoável a gente brinca por lazer não é aqui aqui no Jaó é o prazer que a gente tem não tem não existe aposta que é uma grande coisa que sempre quando tem aposta tem alguma rivalidade e não prazeró não é tão saudável quanto jogar só pelo prazer só o prazer mesmo é isso mesmo é isso aí é isso aí gente e dessa maneira nós estamos encerrando aqui também com o Paulo que é um praticante sinuca por lazer sua preferência acabou de dizer que é o 200 é o 200 e muito obrigado pela essa oportunidade que vocês estão dando ao Jaó assim trazendo aqui pro Jaó entrevistando a todos nós aqui é e lembrando sempre a todos que hoje nós estamos aqui com o salão mais vazio que nós estamos naquela fase de pandemia então está tudo limitado algumas mesas inclusive estão impedidas e estão evitando o máximo possível de aglomeração né Paulo é isso aí é isso aí gente muito obrigado a todos que nos acompanharam encerramos aqui mais uma edição do nosso esporte em ação hoje falamos sobre sinuca sobre bilhar sobre snuca o que quiser né fala o que quiser né o que quiser né no fim é toda a mesma coisa taco, mesa, bola a mesma coisa as modalidades aqui é essas que eu citei aqui são três modalidades é o sinuca mata-mata e os 200 pontos é isso aí obrigado gente falamos sobre sinuca como falamos de tudo que envolve esporte porque somos todos esportes somos todos esportes em ação um abraço e até a próxima tchau 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 tchau